A paz do Senhor a todos, boa noite, estamos iniciando o Devocional da Meia Noite. Trago para dentro de hoje, Filipenses, capítulo 1, versículo 3 e 4, que nos diz assim a Palavra de Deus. Sempre que peço a vocês, eu agradeço ao meu Deus e todas as vezes que eu oro em favor de vocês, oro com alegria. Amém, irmãos! A carta de Paulo aos irmãos de Filipas é uma pena emocionante e interagida. A distância e a prisão não foram capazes de impedir-lo, de orar pelos seus irmãos, incentivados, que fizessem a vontade de Deus. O que tem nos impedido de orar pelos nossos irmãos? Nossos problemas? Cansaço? Será que essas coisas são realmente o empecilho para colocarmos os nossos joelhos no chão em favor dos nossos irmãos e amigos que precisam ser alcançados? Não se deixem enganar. Até Paulo, privado de sua liberdade, encontrou meios de pregar a palavra e orar pelos seus irmãos. Como disse Jesus, é melhor dar do que receber. Reservou um momento da sua vida para orar pelos seus irmãos e amigos. Só terá bênçãos para a sua vida. Não devemos nos esquecer. Jesus é nosso melhor amigo. Ele se entregou em nosso favor e nos deixou um mandamento. Amem-se uns aos outros, como eu nos amei. Irmãos, amigo é quem ora em todas as horas. Primeiro, não espere que seu irmão peça oração. Tome a frente. Fale para o seu amigo que estará orando por ele. Isso o surpreenderá. Segundo, lembre-se daquele amigo que você não fala o maior tempão. Então ligue para ele, mande uma mensagem e ore. Às vezes o silêncio pode ser um pedido de ajuda e você será provisão de Deus na hora certa. Terceiro, procure orar mais em favor do próximo. Ter cuidado com os outros. É um exercício de amor. Quarto e último. Quando choramos com nossos irmãos, celebraremos também com eles. Nosso esforço em oração nos inclui em suas vitórias e nos deixará com o coração livre, leve e livre de inveja. Amém, irmãos? Ore comigo agora neste momento, irmãos, pensando num amigo seu, um amigo que você sabe que precisa de ajuda, que precisa de oração, ou até mesmo aquele amigo que você não sabe, mas que de repente, né, Deus está pedindo que você ore por aquele amigo. Então repita essa oração comigo agora. Senhor Jesus, quero colocar a vida do meu irmão em tuas mãos. Eu não tenho consciência do que seu filho passa, mas meu coração arde em lembrar do meu amigo. Tu sondas os corações dos homens e sabes de todas as coisas. Deus, derrama o teu favor na vida do meu irmão, que a tua provisão seja um motivo de alegria e reconhecimento do teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, vamos orar para Deus abençoar a nossa noite neste momento, né? Pai amado, Pai querido, estamos aqui na tua presença, meu Deus, para glorificarmos teu santo nome, Senhor. Estamos aqui, Senhor, somente para te adorar, Pai. Para te agradecer, meu Deus. Para, meu Deus, louvarmos teu santo nome, Pai. Pai, eu te agradeço por tudo, meu Deus, por nossas vidas. Meu Deus, eu te agradeço por nossa saúde, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor, Pai, nos chama de filhos. Não somos merecedores, Pai, mas o Senhor é misericordioso, meu Deus, e está sempre conosco, nos ajudando, Pai. Pai, eu entrego em tuas mãos agora, Pai, neste momento, Senhor, todos que estão nos hospitais, nos asilos, nos presídios, nos orfanatos, Pai. Nos abrigos, meu Deus. Eu oro a ti, Senhor, meu Deus, pelos moradores de rua, Pai. Eu oro a ti, Senhor, pelos gestantes, pelas viúvas, meu Deus, pelos órfãos, Pai. Eu oro a ti, Senhor, por aqueles, Pai, que estão fazendo guerra, Pai. Que o seu posse, Pai, leva a paz para esse povo, meu Deus. Eu oro a ti, Senhor, para que o Senhor abençoe o teu povo, Pai. Oh, Senhor, tem misericórdia, Senhor, meu Pai, deste mundo, meu Deus. Abençoa, Senhor, meu Deus, aqueles que estão agora, neste momento, orando comigo, ouvindo a tua palavra, meu Deus. Abençoa, Pai, com teu amor, Pai. Abençoa, Senhor, meu Deus, em tudo que eles precisam, Pai, porque só o Senhor sabe do que os teus filhos precisam, meu Deus. Pai amado, Pai querido, abençoe o projeto Amarca da Promessa, Pai. Permita, Senhor, que venha antes do Senhor para ajudar o projeto, Pai. Meu Deus, para que essas contas deste mês podem ser pagas, Pai. Para que a tua obra, Pai, continue indo em frente, meu Deus. Para que possamos continuar, Pai, levando, Pai, este amor tão lindo que o Senhor tem por nós, Pai. Para o teu povo, meu Deus. Para aqueles que não te conhecem, Pai, para que possam te conhecer, meu Deus. Como é maravilhoso, Pai, te conhecer, sentir o Senhor, sentir a tua presença, meu Deus. Pai amado, Pai querido, abençoa, Senhor, a vida e saúde do irmão Márcio, que está à frente, Pai, desta obra, meu Deus. Abençoa a família, o lar. Meu Deus, eu oro a ti, Senhor, por nossa noite, Pai. Que o Senhor abençoe nesta noite com a tua presença, Pai. A noite toda é conosco, meu Pai. O Senhor esteja conosco, Pai. Sempre, no nome santo e poderoso de Jesus, é que nós te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém. 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 Obrigado.